Você, contribuinte, já fez sua declaração do Imposto de Renda? Nós estamos no período, né? Começou no dia 15 de março. E aí, eu queria saber de você o seguinte, você tem a informação, sabe, que é possível doar o Imposto de Renda para projetos sociais? Projetos sérios, tá, gente? Quem vai explicar pra gente como isso pode ser feito é a Larissa Dourado. Larissa, explica aí pra gente. Exato, uma boa ação que praticamente, eu acho que quase ninguém sabe, viu, Manoela? Principalmente quando se trata da pessoa física. Vamos conversar com a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Sucena Rúmel, que vai trazer mais informações pra gente e explicar como isso é possível. Sucena, obrigado por atender a nossa equipe. Bom dia pra você, excelente semana. Conta pra gente como é que é que pode, quem pode participar da pessoa física, fazer essa contribuição para essas entidades filantrópicas e também outros meios sociais, né? Outras entidades sociais. Bom dia, sim. Nós estamos aí no período do Imposto de Renda. Então, quem for fazer a sua declaração de forma completa, ele pode, ao final da declaração, destinar parte do imposto para o fundo da criança adolescente ou do idoso. Lembrando que o contribuinte, ele não está pagando nenhum imposto a mais. Ele simplesmente está deixando de mandar todo o valor do imposto devido para o governo federal, podendo escolher qualquer município do Brasil para onde ele possa ajudar, destinar. Lembrando que quem tem imposto a pagar ou quem também tem a restituir, pode fazer o bem. E qual é o significado disso? É ajudar vários fundos, várias instituições como a PAE, Bombeiro Mirim, muitas prefeituras que têm aí um projeto muito bacana de assistência social. Então, o que a gente colabora é informar ao contribuinte que ele pode fazer o bem com o seu imposto, deixando bem pertinho aqui, onde ele possa ver o que está sendo realmente utilizado o valor do seu imposto. Sucena, para o pessoal de casa entender, então, quando for solicitar, para quem ainda não fez a sua declaração, não sabia disso, né? Então, quando for solicitar para quem é a pessoa que for fazer para ela o documento, prestar as contas para a Receita Federal, contador, então ela pode solicitar. Olha, eu quero, então, que o valor que seria, então, deixado para a Receita Federal seja destinado, então, para uma entidade filantrófica, um trabalho social de prefeitura ou de qualquer outra entidade que seja cadastrada. Sim, os fundos têm que ser cadastrados, eles passam por uma rigorosa triagem de cadastramento, lembrando também que eles são fiscalizados, esse dinheiro que vai para o fundo é fiscalizado pelo Ministério Público, então, ao fazer a sua declaração, ele peça para o profissional da contabilidade que ele quer destinar. E ele pode destinar até 6%, 3% para o fundo da criança e adolescente e 3% para o idoso. A única questão é que, ao fazer essa destinação, ele tem que fazer esse pagamento à vista. Então, muitas das vezes, principalmente, quem está acertando agora, o produtor rural, às vezes dá um valor bem significativo. Então, assim, ele pode também mudar, ao invés de destinar 3%, destinar 1%, destinar 2%. Lembrando que a gente está preocupado com a destinação, que seja 10%, que seja 15%, 20 reais, mas que as pessoas possam contribuir. Então, não esqueça, ao finalizar, peça para o contador. Eu quero destinar parte do meu imposto para o fundo cadastrado no programa da Receita Federal. Isso implica em alguma coisa para quem, por exemplo, vai receber alguma restituição da Receita Federal ou não? Não, se você tem imposto a restituir, você pode também destinar. A diferença é que você, em vez de receber, você vai ter que pagar essa guia, mas, na maioria das vezes, quando você vai fazer essa destinação para quem tem imposto a restituir, ela dá uma diferenciazinha e até aumenta o valor. Lembrando, gente, que não é doação. Nesse momento, é destinação. E aí, eu fiquei sabendo que vocês já estão elaborando, inclusive, uma cartela aqui, pelo Conselho Regional de Contabilidade, que vai ficar pronto em breve, para o pessoal saber, então, qual é o passo a passo dessa etapa, e também para quais instituições podem ser feitas essas destinações. Sim, nós já estamos preparando o material, mas também já tem o vídeo da Receita Federal, um vídeo explicativo, tem o vídeo do Ministério Público, onde a gente tem um grupo de trabalho que chama Perto, onde várias entidades fazem parte, onde a gente tem divulgado isso. Goiás tem um potencial de mais de 330 milhões que podem ser destinados, e o ano passado conseguimos, através de uma campanha, deixar 15,5 milhões no nosso estado. Então, assim, crescemos muito, Goiás foi o terceiro estado que mais cresceu na destinação, e nós contamos com vocês, para que a gente possa aumentar ainda mais, e que a gente possa ajudar o Fundo da Criança e Adolescente e do Idoso. Lembrando que, quando esse dinheiro cai na conta do fundo, ele sempre abre os editais, para onde as entidades, os conselhos municipais, ou as outras entidades do terceiro setor, vão se cadastrar para fazer essa captação, através de programas que eles cadastram, e aí eles conseguem capturar esse dinheiro. Então, conversamos com a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Sucena Rúmel, trazendo essas informações importantes e esclarecedoras, né? O Manuela, sabendo que a gente pode fazer o bem para muitas instituições, principalmente aqui do nosso estado, né? Para poder ajudar, então, crianças e idosos com esse valor que pode ser destinado a essas instituições filantrópicas e também trabalhos sociais. Obrigada, Larissa, obrigado, Sucena, também pelos esclarecimentos aqui, 8 horas e 3 minutos.